Oh, yeah Oh, yeah Não, não Isto eu te louvo Te louvo Te exalto Só tu és rei E alegre E alegre A sempre te adorarei Cristo eu te louvo Oh, yeah, yeah Não, yeah, yeah Só tu és rei E alegre Oh, yeah, yeah, yeah Esse é o momento de me alegrar Pois em tua casa, pai Eu quero te adorar Reunido com teu povo Vou celebrar Vou erguer minhas mãos E te dar todo meu Louvor Como Daniel Eu quero te adorar Com Miriam fez Em tua presença eu vou dançar Mesmo sem meio ao choro Eu, se tiver, vou louvar ao Senhor E força ele me dará É o cu e é, o cu e é Te exalto, só tu és rei E a neve E a sempre te adorarei Cristo é o te louco Cristo é o te louco Te exalto, só tu és rei E alegre, para sempre te adorarei E a sempre te adorarei Esse é o momento de me alegrar Pois em tua casa, ó Pai, eu quero te adorar Reunido com teu povo Vou celebrar Vou erguer as minhas mãos E te dar tudo o meu louvor Como dá, vê, eu quero te adorar Como Miriam fez Em tua presença eu vou dançar Mesmo se em meio ao choro Eu, se tiver, vou louvar ao Senhor E força ele me dará E se eu te dou Ah, 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 ah Com as mãos, exaltemos meu nome, com as mãos, te daremos louvor, de novo. Com as mãos, exaltemos meu nome, com as mãos, te daremos louvor, de novo. Com as mãos, exaltemos meu nome, com as mãos, te daremos louvor, de novo. Com as mãos.